ae caramba o correio finalmente depois de anos o cara tem muita coisa pra mim entende não opa beleza rapaz ficou muito tempo parado de sair lá em cajamar caramba fala e gamers beleza rapaz essa caixa aqui tá cheia de coisa demorou pra chegar viu demorou demorou acho que vai fazer aí uns 30 dias mais ou menos quase ou perto disso tá não sei exatamente mas demorou muito para chegar esse aqui é um monte grande da praia aí meu colega júnior lá de mongaguai passou para mim tá quero agradecer bastante ele que sempre passa algumas coisinhas para mim né é um caçador também que ele revende ele coleciona e de vez em quando a gente faz alguns negócios eu pego alguns lotes com ele e dessa vez não foi diferente né peguei esse lote aqui tá cheio de coisa então bora lá vamos abrir essa caixa aí vamos ver que tanto de game tendendo essa caixa aqui beleza mas antes galera deixa seu like aí sua inscrição e depois desse vídeo aqui acompanha os outros vídeos também tá joia vamos abrir essa caixona aí já meter a faca no bucho dela vamos resgatar os games que estão parados aqui já com fome e com sede há mais de 30 dias ó proteção vinho aqui embalado ah eu tava precisando disso em controles a mas esse controle aqui eu acho que não tá tão bom assim o analógico infelizmente os controles de nintendo 64 tem esses problemas né então vamos lá o controle de nintendo 64 um joguinho original sem capa tá uma capinha paralela original de play 3 tem alguns jogos de play 3 aqui vamos lá infamou far cry sou calíbor mortal combate e descer e universo legal esse jogo em bai o choque é isso mesmo diablos assassin's creed assassin's creed brother wood acho que tem mais aqui em play 3 assassin's creed 3 ó tem uma coleção batman arkham city gente tudo desse desses itens aqui vai ir pra venda tá bom então você precisou de alguma coisa aí se interessou entre em contato os links vão estar aí na descrição tá joia acho que de play 3 acabou acabou ó playstation 1 que estava em falta e deixou um gente ó depois eu vou testar tudinho e ver porque eu não lembro mais o que funcionava eu acho que tudo funcionava tá então o playstation 1 aí ps1 é a versão baby do playstation 1 disponível eu acho que isso daqui deve ser os brindes que ele falou que ela tá passando aí ó aí tem controle de xbox algumas réplicas aí de controle de super nintendo controle aí aparecendo tripa do mega drive controle de play 2 esse aqui ainda vai ter que ser visto acho que esse aqui era brinde ele falou que eu tô te mandando aí sem teste aí tal é porque faz tanto tempo a conversa cara que eu nem lembro mais olha o mega drive 3 aí esse aqui é legal cara que ele tem aí 71 jogos na memória ainda dá pra você usar cartucho aqui nele legal pra caramba e olha só os adesivos aí de época em shiryu de dragão seia de pegaso foca aí danado foca aí ó seia shiryu e o shura aqui ó de capricórnio que legal e foca em mim agora aí aí rapaz caramba veio o controle original dele ó o controle original dele vai ter que passar por uma agitização aí tá e vai estar disponível pra venda deixa eu guardar essa faca aqui que eu tô quase enfiando ela no meu bucho cabo controle original aí bem amarelado do playstation 1 meu veio muito desses consoles aqui ó veio muito playstation 2 7 e todos funcionando e lendo cd e todos são destravados tá eu acho que eu peguei esse lote aqui mais pelos playstation 2 7 ó aqui tem um modelo 5000 conservadinho deixa eu deixar aqui tem outro aqui ó mais outro playstation 2 aqui ó esse aqui tá sem o encaixe ali atrás o símbolo playstation tá saindo aqui mas depois eu dou uma coladinha aí ó conservado e esse daqui tá sem etiqueta eu não sei qual é a numeração dele tá deixa eu deixar aqui aqui ó o próximo playstation 2 3 39001 galera gosta aí mais dessa versão ó bem bonito também bem conservado tá com a tampinha aqui atrás e 39001 não vai focar não né então vamos dar uma ajuda aqui para a câmera focou ó 39001 pronto mais um play 2 ai um super nintendo gente tava em falta de super nintendo hein ah tem mais um ali também vamos ver como é que tá o estado desse super nintendo aqui não tem quebrados na frente tem um quebradinho aqui bem aqui ó mas um bom estado de conservação super nintendo tem mais um aqui também ó ó esse aqui tá um pouquinho mais amarelado tem um bendito foi de um tal de Wellington olha só o que o cara fez no super nintendo hein caramba o cara escreveu aqui com faca Wellington então se alguém tiver interesse em comprar e o seu nome for Wellington eu acho que vai ser um bom negócio tá já vai aí tatuado o seu nome super nintendo aí joia vamos ver aqui que tem mais ah tem mais super nintendo mas antes tem alguns joguinhos também de play 3 aqui que faltou ó batman The Walking Dead The Walking Dead Guitar Hero Aerosmith bom esse jogo hein esse aqui eu nunca vi cara sorcery como? sorcery vamos ver hein fifa 14 fifa 13 e fifa copa do mundo mais um fifa copa do mundo aí tá joia? a galera que briga por causa de fifa copa do mundo aí agora não tem mais porque brigar né vai ter um para cada um agora Metal Gear Rising Injustice nossa mano esse jogo aqui ele vendeu rápido eu lembro que eu tô devendo para alguém aí já vou pagar já a dívida agora e bem 10 ó pronto acho que acabou os jogos de play 3 veio mais um super nintendo aqui vamos ver como é que tá o estado dele só tá sujinho precisa de uma limpezinha mas tá sem quebrados ó bacaninha hein esse aqui depois vai ficar branquinho você limpa ele ali e fica da hora vamos lá pro próximo item aqui mais um super nintendo também deixa eu ver nossa bom estado de conservação hein sem quebrados ó que bacana hein só um pouquinho amarelado o beicinho dele tá um pouquinho amarelado ah agora tem jogos de super nintendo tem umas horas Indiana Jones paralelo esse aqui paralelo esse aqui original oh mano foca aí bicho load alguma coisa load top esse eu nunca vi hein joga aqui ó mais um paralelo esse aqui é o caramba mano esqueci o nome desse aqui mano Nigel Mansell foca em mim ó um Zelda cara tava difícil aí de encontrar Zelda agora temos International Superstar Soccer 64 Mario Party 3 Mario Party 3 Mario Kart gente tinha muita gente aí pedindo Mario Kart agora temos Mario Kart Donkey Kong 64 também tava difícil de encontrar esse jogo Super Mario 64 também nossa muito difícil de encontrar continuando aqui ó Side Pocket paralelo Ayrton Senna paralelo Toy Story paralelo sei o que lá sei o que lá paralelo Mario World original essa fita aqui ó que eu tô devendo pra um colega já vou passar pra ele e Patriot Max paralelo tem mais tem mais tem mais tem mais Pronto gente aí agora veio aqui o Nintendo 64 nacional ó Bra aqui ó Bra bra nacional esse Nintendo 64 aqui está com o jumper pack e não tem quebrados, só algumas marquinhas de uso, tem aqui a fonte dele, original, então aquele controle que a gente pegou era dele né provavelmente, veio aqui um modem do playstation 2 fetch, bom aí para poder encaixar aqueles HD cheios de jogo e tudo mais, veio dois só, e os próximos itens aqui, deixa eu ver o que tem, ah isso aqui, isso aqui eu estava devendo com um colega, o sponsor pack do nintendo 64, já vou pagar ele já, fiquei devendo, ah aqui são os cabos do playstation 1, e esse item aqui que não serve para nada gente, aqui é o adaptador aí do nintendo 64, adaptador de rf, deixa eu dar um foco aqui, deixa eu focar aqui para vocês verem o quão inútil é esse item hoje, tá, aqui você encaixa lá no seu nintendo 64 e aqui ó, você encaixa o plug rf que vai para a sua antena cara, hoje em dia ninguém usa mais isso aqui né, é só um objeto para você completar sua coleção, porque você pode colocar aí um cabo AV e vai ser bem superior a esse negócio aqui, vai funcionar muito melhor né, bom gente, então esses aí foram os itens dessa caixa, se você se interessou por qualquer coisa, vai estar aí os links na descrição tá, do meu whatsapp, do meu instagram, do meu facebook também, tá bom, então tem bastante coisa hoje para venda aí, e os jogos de play 3 ainda tem mais algumas coisas que sobraram aqui, vai estar tudo disponível aí, então vamos crescer nossa coleção, os contatos estão aí na descrição, espero aí, vou contar de vocês, falou galera, até o próximo vídeo, obrigado por ter assistido, se for novo aí, se gostou do canal, se inscreve, dá like aí, e a gente se vê nos próximos vídeos, beleza? Valeu galera, falou!